Comentário Bíblico com Mário Persona Ezequiel capítulo 22 Esse capítulo 22 de Ezequiel, ele basicamente continua com as ameaças e os juízos que Jeová faz no capítulo 21 quando ele tira sua espada contra Israel. No capítulo 21, diz a terra, versículo 3 Essa era uma ação estranha para Deus porque normalmente ao longo de toda a história de Israel Deus tinha tirado a sua espada para lutar contra os inimigos do povo de Israel mas eles atingiram um tal estado de afastamento de abandono e distanciamento de Deus que agora eles recebem aquilo que os inimigos recebiam Israel está numa posição pior do que estão até os seus próprios inimigos E se lá Deus pegou uma espada para julgar Israel no capítulo 21 aqui ele pega um forno que é o que ele vai falar mais para o final do capítulo Versículo 17 E veio a minha palavra do Senhor, dizendo Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória Todos eles são bronze, estanho e ferro e chumbo no meio do forno Em escória de prata se tornaram Portanto assim diz o Senhor Jeová Após que todos vós vos tornasteis em escória Eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém como se ajuntam a prata e o bronze e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do fogo para assoprar o fogo sobre eles a fim de se fundirem Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor e ali vos deixarei e fundirei e congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor E sereis fundidos no meio dela Como se funde a prata no meio do forno Assim sereis fundidos no meio dela Sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós Então lá foi um ataque de espada que é um passar pelo forno da ira de Deus para purificar esse povo na verdade para julgar esse povo E qual foi a razão? Onde começa tudo isso? Nós podíamos começar desde o princípio desse capítulo 22 Nós vamos encontrar uma lista de pecados que eles estavam praticando E alguém poderia dizer Bom, é porque eles estavam praticando todos esses pecados que eles estavam então sendo julgados e disciplinados por Deus No versículo 3 fala que Ai da cidade que derrama o sangue no meio dela Que faz ídolos contra si mesmo para se contaminar Continua no versículo 4 Pelos teus ídolos que fabricaste e te contaminaste Depois No versículo 6 No versículo 6 Fala dos príncipes Dos príncipes agora Cada um conforme o seu poder Tiveram domínio sobre ti Para derramarem o sangue Ao pai e a mãe desprezaram em ti Para com o estrangeiro Usaram de opressão No meio de ti E ao órfão e à viúva Oprimiram em ti Se a gente se lembrar da lei Todos esses são preceitos São mandamentos da lei Que eles estavam fazendo justamente ao contrário A lei mandava Cuidar do estrangeiro Socorrer a viúva e o órfão Também Não derramar sangue inocente E mais à frente Ele vai falar aqui do sábado No versículo 8 As minhas coisas santas Desprezaste Os meus sábados profanaste Homens caluniadores Se acharam no meio de ti Para derramarem sangue E em ti sobre os montes Cometerem perversidade E cometeram no meio de ti Versículo 10 Outra coisa que na lei Também era previsto A vergonha do pai Descobriram em ti E a que estava impura Na sua separação Humilharam no meio de ti Um cometeu abominação Contra a mulher do seu próximo Outro se contaminou Abominavelmente A sua nora Outro humilhou no meio de ti A sua irmã Filha de seu pai Olha o estado Que eles tinham chegado Toda a lista Aqui dá para detalhar Uma lista De mais de uma dezena De pecados Vem a corrupção No versículo 12 Presentes se receberam No meio de ti Para derramar sangue Usura e lucros Tomaste e usaste de avareza Com teu próximo Oprimindo-o Mas de onde Começa tudo isso É justamente No final do versículo 12 De mim Te esqueceste Diz o Senhor Jeová Na realidade Essa lista De pecados Ela vem Como consequência De eles terem Se esquecido Do Senhor De eles terem Colocado o Senhor De lado Não se lembravam Mais dele E agora Eles estão Eles estão No estado Tão deplorável Que Deus Não acha Um Que possa Interceder por eles Que possa se Colocar na brecha Como é falado Mais adiante No versículo 30 E busquei Moisés Fazendo o papel De Cristo Como uma figura De Cristo Se colocando Entre O povo E Deus Para que Deus Não destruísse o povo E ele intercede Pelo povo E Deus E Deus Então escuta A Moisés Mas aqui Não acha um Não tem um Agora E quando ele fala Não tem um Isso É para mostrar Que Deus Por meio de um Ele poderia Salvar o povo E ele Ele iria Depois fazer isso De fato Enviando O seu próprio Filho Quem iria Tapar essa brecha Quem iria se Colocar Entre Deus e os homens Quem iria se colocar Entre o juízo Entre a espada De Deus E a fornalha De Deus Para proteger O homem pecador Cristo iria fazer isso E aqui A situação É que eles não tem Eles não tem A Cristo Eles não tem O intercessor Eles não tem Quem tape Essa brecha Que faça A intermediação Entre o homem Pecador E Deus De tão deplorável Que está a situação deles O Salmo 106 Versículo 23 Diz assim Pelo que disse Que os teria destruído Se Moisés Seu escolhido Se não pusera Perante ele Naquele transe Para desviar A sua indignação Afim de os não destruir Essa é uma citação No Salmo Referindo-se Aquele evento Lá no Antigo Testamento 106 É isso Versículo 23 Quando Deus Tirou esse povo Do Egito E deu a eles Uma lei Eles foram Privilegiados Porque eles foram Separados Das nações Para não serem Como eram as nações E isso é Uma lição Que é repetida Ao longo do Antigo Testamento E até Aquele momento Quando eles pedem Um rei Porque todas as nações Tinham um rei E Deus Os avisa O Senhor os avisa Que o rei Iria oprimi-los Que eles não precisavam De rei Eles podiam ter Apenas escutado Os profetas No caso Era Samuel O profeta Nessa época Eles não precisariam De um rei Eles tiveram Moisés Eles tiveram Arão Eles tinham Samuel Mas eles quiseram um rei Eles queriam ser Como todas as nações eram E Deus deu a eles O que eles pediram Deus Saul Um rei Segundo o coração Do homem Um rei Que era admirado Porque as nações Queriam um rei E eles também Queriam um rei Depois ao longo De toda a história De Israel Nós vamos encontrar Em várias situações Quando Deus dá A eles Exatamente O que eles pedem E Alguém poderia pensar Assim Bom Então Estava certo Deus foi bom Não É que uma das maneiras De Deus julgar É deixar que o homem Faça exatamente O que ele quer fazer E quando lá Naquele episódio Do antigo testamento Lá no deserto Quando eles queriam Comer carne Deus mandou As codornas As codornizes Em abundância Porque eles estavam Reclamando do pão Que vinha do maná Que vinha do céu O pão que no princípio Tinha Tinha sabor De bolos de mel Agora estava Com gosto De De azeite Não Não Curado Azeite cru E Era Uma coisa Que dava Enjoo Neles Ah vocês Querem carne Então tá bom Vocês vão comer carne E Deus mandou As codornizes Para eles E aí Deu uma praga Morreu um monte De gente Então Uma forma de Deus Agir Também Em disciplina É deixar A gente fazer O que a gente quer É interessante isso Nós fazemos isso Com os nossos filhos Eu me lembro Uma vez Num restaurante A gente tava indo Pra Florianópolis Paramos num restaurante Na estrada Aí eu pedi Um Era um filé Que vinha numa chapa De ferro fundido Muito quente Eles colocam na mesa Vem aquele filé em cima Aquela chapa quente E o meu filho Quis colocar o dedo Na chapa Segurei a mão dele Não, não põe o dedo Ele quis colocar Não, não põe o dedo Ele quis colocar Então põe Ai Aí chorou Aí ele percebeu Que é uma chapa quente Então Uma forma Que Deus também usa Pra nos disciplinar É deixar Fazer aquilo Que a gente quer E como é triste Quando acontece isso Quando Quando o Saul Se afastou do senhor E já não buscava o senhor Ele queria fazer Sua própria vontade E o senhor Largou ele Na sua própria vontade Mas quando ele precisou Do senhor O senhor Não respondia pra ele E aqui Eles estão nessa situação Quando ele fala No versículo 15 Espalhar-te-ei Entre as nações Espalhar-te-ei Pelas terras E porei termo A tua imundícia Como que espalharia Entre as nações Por que espalharia Entre as nações Porque Deus sempre falou Que eles iam ser Um povo separado Diferente de todas as nações Guardado das contaminações Das nações Um povo santo Mas eles insistiram Em adotar os ídolos Das nações Os costumes Das nações Todas as coisas Que os gentios Faziam Então Deus agora Fala Então tá bom Agora você vai morar Com eles Como se dissesse Então você É a vida que eles têm Que você quer Então você vai morar Com eles Só que eles iam morar Com eles Sendo escravos E ridicularizados E perseguidos Com essa sina Que recai sobre o judeu Desde muito antes De eles terem Condenado o senhor Jesus Quando nós vemos Os judeus Passando por tudo Que passaram A culpa é deles Não é de Deus Não é de Deus Uma vez eu vi Inclusive um vídeo De um Um rabino E uma pessoa No auditório Pergunta pro rabino Uma palestra Só pra judeus Pergunta pro rabino Por que que os judeus Sofriam tanto E eram tão perseguidos Em todo o mundo Ele fala Por causa de Deuteronômio Eu acho que é 23 Se não me engano É por causa de Deuteronômio Tava escrito que ia ser assim Porque lá tinha Se eles fossem obedientes Teriam todas aquelas bênçãos Porém Se eles fossem desobedientes Aí ia acontecer Tudo aquilo que estava Listado em Deuteronômio E esse rabino Ele reconhecia Falava assim Nós estamos assim Por causa disso Por causa da desobediência E E basicamente Deus vai entregá-los Às nações E no versículo 16 Ele fala E tu serás profanada Em ti mesma Aos olhos das nações E saberás Que eu sou o Senhor É Deuteronômio 28 Que é o capítulo Que fala das bênçãos Pela obediência E depois Também das maldições Pela desobediência Quando eu estava na escola No primário Eu aprendi Acho que os primeiros rudimentos Da história do Brasil Depois no ginásio Aprendi um pouco mais No colegial um pouco mais E a história do Brasil Era incrível Os personagens Da história do Brasil Eram fantásticos Eram pessoas Maravilhosas Eram D. Pedro I Com aquela pose toda Com a espada No cavalo Empinando Gritando Independência ou morte Todos aqueles atos A barriga da mulher dele Então era uma coisa horrenda A história real do Brasil Que não foi realmente Não é Mas quando Na escola eles contam Aquela história bonita Para a gente ficar patriota Amar a pátria Aquela coisa toda Uma das Uma das grandes provas De que a Bíblia É a palavra de Deus É que ela escancara A maldade Do povo judeu Ela Mostra a eles Vira no avesso Esse povo Mostrando toda A malignidade deles Toda a desobediência deles Todas as besteiras Que eles fizeram E ainda assim Deus deu a eles A guarda Desses oráculos A guarda Desse livro É uma coisa assim Que é difícil até entender Como Como que eles guardaram As escrituras Hoje alguém Hoje Muitas pessoas Chegam e falam assim Não, mas a Bíblia Foi alterada A Bíblia foi corrompida Amigo Se alguém Tivesse que corromper A Bíblia Teria sido os judeus Porque Não tem um livro Que fala mais mal Dos judeus Quanto a Bíblia Eles seriam os primeiros A ter corrompido Mas Deus guardou As escrituras Deus guardou As escrituras E quando a gente Chega no Novo Testamento Nós vamos encontrar Falhas Tremendas Nos próprios apóstolos E elas estão lá Registradas E algumas Algumas coisas Que Deus faz Lá Não dá pra entender Por exemplo Num momento em Atos Marcos É colocado de lado Por Paulo Porque Ele Não quis seguir Nos mesmos caminhos Que Paulo Ele é deixado No ostracismo Mais à frente Paulo evidentemente Restaura A sua comunhão Com Marcos Mas no final da história A coisa mais linda Que tem É que Deus escolhe Marcos Para escrever Um evangelho Então esse Deus É incrível Porque Se por um lado Ele tem Esse tratamento Com seu povo Que é dolorido Às vezes Por outro lado Por outro lado Ele é um Deus Gracioso E o Cômputo Final Da história É sempre Positivo Quando nós Lemos no Antigo Testamento As falhas De muitos Personagens Nós vamos Lá pra Hebreus Eles estão Na lista Dos homens De fé Homens e mulheres De fé De Hebreus E parece que não Aconteceu nada Quando é Falado deles Ali Porque ali É o Cômputo Final É a visão Final Que Deus Teve Deles Agora Justificados Pela fé Deus Olhando pra eles Através de Cristo Então Essa É uma Grande prova De que a Bíblia Não foi Corrompida Porque se tivesse Que ser corrompida Seriam os Judeus Corruptores Do texto Porque eles Eram os maiores Interessados Em não deixar Ninguém ficar Sabendo Dessa história Horrorosa Que é a história Deles De desobediência De rebeldia Contra Deus Visite Responde .com.br Visite Também 3minutos .net